Cheguei pra mais um Poucas Ideias. E hoje, quem tá comigo nesse desafio é ela, influenciadora, cantora e babadeira, minha parceira, Vivi. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Vocês já sabem o esquema, né? Se a Vivi não quiser responder, tem que comer. Então, se você não quiser, eu come. Se não quiser responder, você come. Responde ou come? Tá bom. Vamos fazer umas delícias que a produção prepara, umas delícias, quitutes, coisas gostosas. Então, vamos lá? Vamos ver. Não, vamos ver, não. Vamos ver, não. Vamos ver. Começa pelo nível fácil. Tá. Aí você começa assim, escolhendo um número de 1 a 5. Vou escolher 4. Se você pudesse trocar de vida com uma celebridade por um dia, quem seria? Eu acho que seria a Kylie, que eu amo ela. Imagina ela, tipo, andando pelas maquiagens dela, assim, Stormy, baby, na canção dela lá em LA. Ai, ia tomar um sol, ficar lá com a Storm, passar um batal. É. Só que ela é mãe, né? Vai ter que ser mãe. Sim. Tá pronta? Aquela que tinha pergunta. Não. Também não tô. Tem vontade de ser mãe? Tenho. Queremos o baby Juvi. Agora é minha vez. Número 1. Já cochilou na hora H? Ó a bobeira, hein, profissão. Amor, lugar mais improvável, assim, aí é uma situação que jamais me ocorreria. Sério? Posso dormir no mercado, igual aconteceu no BBB. Mas nessa situação, assim... Nunca. Sempre muito ligada nessa hora. Entendi. Ou não. Esse é nível fácil, já começa assim, apimentado desse jeito, produção? É. Agora eu vou querer um. Qual a melhor brincadeira pra fazer no playground? Salada mista? Pega, pega ou beija, beija? Salada mista era aquela que ficava, ai, eu dar um beijinho aqui, eu dar um beijinho aqui. Eu brincava disso quando era criança. Você brincava? Eu até fazia uma mini fofoca aqui, quando eu tinha 11 anos, foi quando eu perdi meu bevê, bevê selinha, assim... Bevê? Bevê o quê? Boca virgem. Aí minha mãe tinha senha no meu Facebook, e eu mandei assim pro menino, ai, adorei te dar um selinho pro menino. E foi nessas brincadeiras aí, fiquei de castigo. Ah, uma brincadeirinha. Número 5, por favor, Vivi. Já chorou por um feio? Se eu só tivesse chorado. Se você tratar ele como bonito, ele vai lá e... Agora é feio os olhos de quem, né? Não, é feio de verdade, que todo mundo fala, não é possível. Quando o povo fala que a pessoa é feia, que você vê a pessoa bonita. É. Mas e o feio engraçado? Que te ganha pela graça. Aham. Aí o feio vem, de graça a tua vida, acha que... Não é raio, olha, não quase nem a gente tá com esse assunto aí. Ou seja, já chorou por... Já, gente, já. Já chorei por um feio. E aí, vai fazer o quê? É, agora a gente vai descobrir o que a gente... Deu uma delícia dessa. Ó, a gente fez bem, né? Ó, a gente fez bem. É depois, né? Que tá no fácil. Tchan, tchan, tchan. Ó. Ó. Vocês tão zoando, né, gente? Ó, a gente perdeu a melhor coisa. Sabe o quê que é isso? Mas vai trocar? Vai trocar. Vai trocar. Boa. Balinha azeda. Eu tô comendo. Prova. Essa é aquela mesmo da outra? Não, mas é demais. Hum. Nível médio desbloqueado. Escolhe um número. Quatro. Posso ver a última busca que você fez no Google? Gostei. Não pode. Vai comer. Ai, não vou comer. Vai que alguma coisa. Olha, o que você tá perguntando, Virginia? O que você anda pesquisando no Google? Sei. Virgínia! Se eu soubesse o que é, depois você me conta, viu, Gabi? Gabi tá com meu celular. Gabi tá lá olhando. É algo demais? Rosquinha com ketchup. Ah, não vou comer inteiro, né? É um pedaço. Posso dar tempo de mostrar? Agora eu já revelei o prato. Ai. Melhor comer? É melhor comer? Tá com uma cara ótima, um cheiro gostoso. Hum. Gostoso. Uhum. Uhum. Vamos lá? Vamos. Número 2. Já mandou o Nudes? Tá. Viral. Número 5. Você já foi convidada pro BBB? Aceitaria? Ó, não fui convidada diretamente, mas o Boninho colocou meu nome naquela brincadeirinha lá. Me falaram que tava de olho, mas não sei se é verdade, se quiseram me iludir. Eu acho que não. Não entraria? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Eu acho, porque acho que todo mundo erra uma hora lá no jogo e talvez vai que é uma coisa irreversível. Sei. É, pode ser. Eu errei pra caraca. Só dormiu, tá tudo bem. Bom, ainda bem que a galera só lembra que eu dormi, mas eu fico agradecida. Tá vendo? Eu fiz o meu próprio gerenciamento de crise dentro. Se eu for BBB, eu vou fazer isso. Mas todo BBB tem gente que dorme muito, todo BBB. Na minha cama foi só eu que dormi muito. Pois é, todo mundo dorme, todo mundo dorme. Todo mundo dorme. E eles se ensinaram com a Serena aí só pra te botar no personagem que dorme. Então vamos de número 4. Pouca. Já ficou com mulheres? Não. Sério? Sério? Não, eu sou bissexual. Nível de fli... Difícil. Nível difícil de desbloquear. Escolha um número, Vivi. Vivi Zoca. 3. Top 3 influenciadores brasileiros que você beijaria se fosse solteira. Beijaria? Posso. Essa é pra não responder mesmo, né? Essa é pra comer. Eu vou comer. Se botaram é pra tu comer. Eu vou comer. Então vamos revelar? Vamos. Tuchis. Tá pronta? Pra sua refeição. O que é isso? Pasta de amendoim com maionese. Mas sabe que eu tô com menos nojo do que o outro. O cheiro do ketchup tava exalando aqui. O ketchup com doce não dá. Nossa, vontade de comer uma pasta de amendoim, mas sem maionese. Eu vou fingir. Eu vou fingir aqui. Ui, virei o negócio. Não, pega o outro. Você tirou quase a maionese inteira. Ela virou... Caiu. Ela tirou... Olha que delícia. Olha que loucura. Poxa. Vamos pegar o outroinho. Falou. Tô igual aquele meme do cachorro que caiu no bolo. Só um pouquinho. Tu roubou, né? Tu roubou. Não, não roubei. Juro por Deus. Ela encostou a boca. Eu ainda ia falar que tava bom. Ela encostou a boca. Ah, mas você quer que eu coma? Não. Amiga. Encostou a boca. Tá, dá mais um só. Vai. Ai, meu Deus. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Um. Com que cantora ou cantora você não dividiria um camarim? Cantora ou cantora? Drake, né? Chato pra caramba. Ele odeia a gente. Ele odeia a gente, né? Ele odeia a gente. Ele não ia querer compartilhar o camarim comigo já. Eu não ia querer ir também com ele. Ó, já te ajudei. Ajudou, amiga. Tirou onda? É isso, galera. Quem não gosta do brasileiro, do Brasil, eu também não gosto. Como nem as comidas do Brasil. Mole, cara. Fácil? Facilão. Mas não tem problema, não. A gente tem a Vivi. A gente tem a Poca. Vai virar mesmo aqui. Comparado com o Drake. Gente, eu não falei. É. Eu acho que colocaram as piores pra mim e as suas estão muito básicas. Você acha que eles gostam de mim? Eu acho. Eu acho que eles gostam de mim. Amiga, obrigada, viu? Obrigada. Eu amei. Amei, amei, amei essa fofoca. Eu te amo, viu? Ó, a gente deu o nome. Então, se você também curtiu, já deixa um like. Deixa um like. Eu amo isso. Deixa um like. Se inscreve aqui no canal. Humor, muito show. Estamos falando aqui, ó. Que o meu ponto... Cadê? Estão falando aqui que o meu ponto... Ai, como é que é a frase? Estão falando aqui no meu ponto que quem não se inscrever vai ficar um ano sem fazer aquilo gostoso. Se eu fosse você, eu não arriscava, tá amor? Então, um beijo, gente. Tchau. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.